Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Começando o plantão neste dia 18, quinta-feira, obrigado a você pela audiência, vamos para os destaques de hoje Malote é levado de caminhão por dois criminosos em uma motocicleta no Jardim Riachuelo Moradora do Itálico Mazieiro volta a reclamar da coleta de lixo em Mococa Em Guaxupé do México é presa suspeita de tramar assalto na casa dos patrões para quitar a tívida do namorado Mais uma canina é resgatada pelos bombeiros em Guaxupé A PM localizou uma moto poucas horas após o furto na região da Vila Masqueto, em São José do Rio Pardo Ainda em Guaxupé, uma residência foi alvo de assalto com roubo de veículo e pertences Esses são os destaques de hoje e logo mais, é claro, estou esperando você Depois do intervalo, rapidinho, a gente está no ar Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Perpétuo socorro, um áudio, peças, acessórios, funilaria e pintura Tudo em acessórios, para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguéres, 1527 3, 6, 6, 5, 15, 80 Perpétuo socorro, um áudio, peças Em Mocorca Começando o plantão de hoje, a gente já fala que ontem à tarde, quarta-feira Dois indivíduos em uma motocicleta assaltaram um caminhão pela rua Caetano de Vito No bairro Jardim Riachuelo, em Mocorca, aquela rua que dá acesso ao Morro Azul O motorista do caminhão trafegava, sentido Vila Santa Rosa Quando passa ali próximo ao São dos Reis, vai sentido ao Morro Azul Naquela lombadinha que todo mundo para, o caminhão foi rendido por dois indivíduos em uma moto Os suspeitos anunciaram o assalto, levaram o malote Ninguém ficou ferido, graças a Deus O valor levado não foi revelado e até o momento ninguém foi preso, tá? A polícia militar registrou a ocorrência e os criminosos aí estão sendo procurados pela polícia Ó, e uma moradora do Itálico Mazieiro voltou a reclamar da coleta de lixo em Mocorca, tá? Um novo vídeo que a gente tá vendo aí É possível ver que hoje ainda está sem coleta O carnê de PTU chegou, primeiro que os coletores de lixo, segundo disse esse morador É brincadeira, né gente? A gente tá vendo essa situação, tá a cidade toda Aí, esburacada e cheia de lixo Que triste a gente ver essa situação da cidade de Mocorca Alguma ação precisa ser tomada pelo poder público Porque não pode ficar desse jeito, né? É brincadeira Olha, em Guaxupé, uma doméstica foi presa suspeita de tramar o assalto na casa dos patrões Pra quitar uma dívida do namorado Essa mulher de 32 anos foi detida sob a suspeita de envolvimento nesse caso peculiar, tá? Na manhã de ontem em Guaxupé De acordo com informações da polícia, a mulher acionou a viatura policial Relatando um suposto roubo em uma residência no residencial Nova Floresta Segundo o relato inicial, três indivíduos teriam invadido a casa onde a mulher trabalhava Anunciaram o assalto Dentre os itens levados estavam duas bicicletas, dois celulares, um televisor e um Chevrolet Montana de cor prata Cujas placas terminavam em 6B62 Após o crime, os supostos criminosos teriam fugido Deixando a vítima amarrada em um dos cômodos Entretanto, durante a investigação da ocorrência Os policiais constataram que não havia indícios de roubo Diante de várias contradições No depoimento, a mulher acabou admitindo que simulou o crime Com a intenção de facilitar o furto do veículo e dos demais pertences Alegando que o automóvel seria vendido pra quitar uma dívida do namorado Olha que loucura, gente O mundo tá perdido Olha, você põe a pessoa dentro de casa, dá emprego pra ela E ela me apronta uma dessa Diante das evidências, a mulher foi detida em flagrante por sua participação no ato ilícito Até o momento, os demais envolvidos no suposto roubo Não foram localizados pela polícia Mas que loucura, que cabecinha essa menina tem Cada uma que a gente vê Olha, mais uma cobra caninã Foi resgatada pelos bombeiros em Guaxupé Foi também ontem à noite Os bombeiros foram acionados pra capturar Essa cobra dentro do quintal de uma residência No bairro Vila Santa Bárbara Próximo a Cochupé No local, os bombeiros retiraram uma caninana De grande porte, aproximadamente 2 metros Que estava no canto do muro Entre os vasos de plantas do quintal da residência Após a captura, a cobra foi solta pela equipe de bombeiros Em mata nativa da região A caninã, que é uma serpente preta e amarela E possui uma dentição aglifa Ou seja, não possui presas inoculadores de veneno O que faz dessa espécie não peçonhenta Ela pode até morder ao sentir-se ameaçada Mas não representa perigo pro homem Mas fala sério se encontrar com uma cobra dessa Eu dou no pé, eu não quero nem saber se tem veneno, se não tem Essa serpente pode chegar até a 3 metros de comprimento A caninana gosta de viver em climas a menos E pode ser encontrada no Brasil Em locais de Mata Atlântica No litoral do Nordeste, até no Amazonas Também é natural encontrá-la em outros países da América do Sul No México e em países da América Central Além de Trindar Tobago Tá bom? Que loucura também essa cobra aparecendo aí E ó, a PM localizou uma moto poucas horas após o furto Na região da Vila Masqueto, lá em São José do Rio Pardo Foi neste início de semana, né O morador da região central de São José Procurou a polícia dando conta que a moto A Honda CG150 Titan ESD havia desaparecido Ele relatou ter deixado o veículo estacionado na porta da casa O que é loucura, né gente A gente sabe que tá tendo roubo Você vai deixar 9 horas da noite Aí, de um dia pro outro, a moto na porta da casa Aí aconteceu, né Mas pela manhã, a moto, quando ele saiu, não estava mais no local Isso é comum Um motociclista de 30 anos de idade Relatou ainda que um vizinho ouviu um barulho E percebeu cães das imediações latindo Já por volta das 2 da manhã Ele tentou, por meios próprios, localizar a moto Mas não obteve êxito Já passava da 1h30 da tarde Quando a equipe policial militar Com os policiais Toesca e Lucas Eles foram acionados para atender uma ocorrência de veículo abandonado em via pública No local dos fatos, na Vila Masqueto Encontraram aí, em pesquisa pelo sistema da polícia Que essa moto era registrada como produto de furto Então, graças a Deus, esse proprietário aí recebeu essa moto Ele compareceu e conseguiu identificar que realmente era a moto dele Ela foi recolhida para a perícia Mas deve ser entregue em breve Aí para o proprietário Bom, e para fechar o plantão de hoje Em Guachupé ainda, uma residência foi alvo de assalto com roubo de veículos hipertensos Para você entender Nós estamos voltando naquele caso que nós mostramos agora da funcionária Olha como que foi relatado esse crime Eu tinha esquecido de relatar e agora eu estou relatando Três criminosos invadiram essa residência no residencial Nova Floresta Essa foi a primeira versão apresentada à polícia Ao pularem o muro da propriedade Durante a ação criminosa, os assaltantes renderam a funcionária que estava presente no local Ela foi amarrada nas dependências da casa Esse foi o primeiro BO registrado Olha a loucura que a mulher inventou na cabeça Segundo as informações, os assaltantes fugiram do local levando a montanha que a gente está vendo nas imagens Identificada pelas placas 6B62 Além do veículo foram subtraídos duas bicicletas, dois aparelhos celulares e um televisor As autoridades foram acionadas para tentar identificar os veículos No veículo e os pertences No dia do crime, não conseguiu encontrar nada Mas durante as investigações, eles conseguiram identificar que a funcionária estava envolvida no crime Ela estava tentando ajudar o namorado, que estava meio apertado E olha a loucura que ela fez Ela inventou, simulou esse assalto Ela é uma doméstica lá da casa Ela inventou que a casa tinha sido invadida e tinha sido roubada Aí pelos criminosos, o veículo havia sido levado Olha que loucura que ela inventou E olha o que ela vai responder agora na justiça, né gente Que loucura Encerrando o Plantão Policial de hoje, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia Mais uma quinta-feira Final de semana está aí, sábado tem feriado em Mococa, dia 20 de janeiro E a gente está aqui, amanhã a gente chega para encerrar a semana, sexta-feira, dia 19 Eu estou esperando vocês Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Perpétuo socorro, um alto peça Acessórios, humila e a pintura Tudo em acessórios Para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527 3, 6, 6, 5, 15, 80 Perpétuo socorro, um alto peça Em Mococa Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Um, dois, dois, três, três, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis Obrigado.